É isso aí galera, novamente aí eu tô na área pra mostrar pra vocês agora o campeonato alemão, hein, já coloquei o vídeo aqui do inglês, quem não viu tá logo abaixo desse e agora também a Bundesliga vai estrear já na sexta-feira, teremos um jogo entre Bayern de Munique e o Eintracht Frankfurt, infelizmente não vai contar aqui no Rei do Pitaco, só vai contar os jogos de sábado. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no inglês aí, claro que tem muitos jogadores que a gente não conhece dos outros times, né, a gente vai focar nos times que ficaram no top 4 aí do campeonato passado que foi, claro, o campeão foi o Bayern de Munique, o segundo foi o Borussia Dortmund, né, foi uma boa campanha sempre, né, esses dois aí brigando, na terceira colocação o Bayern Leverkusen também, e na quarta colocação ficou o RP Leipzig, e na quinta o Union Berlin, que foi uma bela campanha aí, que vai ter até o clássico aí contra o Hertha Berlin já na primeira rodada, e também Borussia Dortmund contra o Leverkusen, é, mas a gente vai colocar alguns jogadores desse time aí, a gente vai também tentar focar numa zaga inteira pra ver se dá certo, vamos aqui, o foco aqui no tiro curto é sempre focar numa zaga, então por enquanto a gente vai conhecer os jogadores ao longo do campeonato, a gente vai indicando pra vocês, e por enquanto é aquilo lá, é o arroz com feijão, é escalar os jogadores que a gente conhece, tá bom? Então vamos lá montar o nosso time aqui, é isso aí galera, também vamos montar o nosso time aqui também do campeonato alemão, é, não é só o inglês não, o alemão também já vai estrear aí, é, já nesse, na sexta-feira, né, o rei do pitaco não vai contar a partida entre o Eintracht Frankfurt contra o Bayern de Munique, felizmente, né, a gente queria escalar os jogadores do Bayern, mas dessa vez não vai dar pra escalar, teremos o clássico aí, Hertha Berlin, Union Berlin, e também o Borussia Dortmund contra o Leverkusen, hein, puta, jogão de bola aqui, bom, vamos lá na tática 4-3-3, analisando aqui a rodada, né, que nem eu falei no campeonato inglês, ainda a gente não conhece os jogadores aí dos times, né, mas a gente vai, mas pela história aí do, do, que aconteceu no campeonato passado, né, o Bayern foi campeão, o Dortmund ficou aí na segunda colocação, foi o Leverkusen terceiro, e pra finalizar a quarta foi o RP Leipzig aqui, também sempre numa crescente aí, também na Liga dos Campeões aí, fez uma boa campanha, então a gente vai escolher aqui uma zaga dessa vez, mesmo jogando fora, vou escolher a zaga do, do RP Leipzig aqui, RP Leipzig, né, vai pegar o estúdio que aqui não foi muito bem na, né, no ano passado, né, querendo, no campeonato passado, então vamos lá, colocar aqui o Benjamin e o David Han aqui, pra nosso, pra gente já finalizar aqui a nossa, os nossos laterais, quero fechar nessa, quero fechar uma zaga aqui dessa vez, vou colocar o William Orban, infelizmente por enquanto aqui não temos os outros prováveis, né, já vou colocar até aqui no, pra gente ficar mais fácil, já vou filtrar aqui, ó, tem três jogadores em dúvida, o Josco sempre jogava no campeonato passado, né, tem o Lucas também e o Mohamed Esmanca, mas eu vou colocar o Josco, porque a gente já conhece já ele de, de outros campeonatos aqui, já, também, já coloco também na minha reserva, outro também do RP, vou colocar o Lucas aqui, pra gente já, caso um não joga, o outro entra automaticamente pra gente, né, o mercado fecha já na, já no sábado também, de manhãzinha, se eu não me engano, né, qualquer coisa a gente faz aquela mudança básica lá, quando se sair a escalação antes, certo, pessoal? Vamos lá, o nosso goleiro é o Peter, o nosso treinador também vai ser, né, o Domeneco Tedesco, pra gente já finalizar o RP, ah, esqueci da minha meiuca aqui, não pode deixar de fora, quem acompanha o canal do Brunini aqui, o Iaconco sempre tá no time do Brunini, sempre imita, joga demais, joga muita bola, vai estar no meu time. Outro que eu vou colocar é o Marco Reus aqui, do Borussia Dortmund, já, já há vários anos aí no Borussia também, grande jogador. Eu quero também dobrar, vou dobrar, eu tava pensando em dobrar o Borussia, colocar o Belich também, mas também tem o Hoferheim aqui também, se eu não me engano, vai jogar fora. Outro Bochum, é, União Berlim e Hertha Berlim também, infelizmente o Leverkusen tinha um meio campo lá que eu gostava muito de escalar, que eu não lembro o nome, mas ele não está provável aqui, então, infelizmente, não vai dar pra colocar. Então, a gente vai fazer aquele arroz com feijão, vou colocar jogadores que eu conheço, né, vou colocar também o Rudi aqui, do Borussia Dortmund, já, pra gente também focar nos times. Eu sei que o jogo é difícil contra o Bayern Leverkusen, tem, também conhece o Bruninho, e sempre eu coloco o Patrick Sik, já desde o campeonato passado vai estar no meu time, como eu não coloquei nenhum defensor do Borussia, tudo bem, só coloquei no meu campo aí, ok. E vou colocar também um do Borrom aqui, o Marcos Turra, pra gente finalizar aqui. Deixa eu ver aqui, ele vai fazer uma apostinha também no meu outro ataque aqui, do Estúdio Gautiago Thomas, deixa eu ver aqui mais aqui, praticamente, tem jogador que a gente nem conhece, infelizmente, a gente vai conhecendo ao longo do campeonato, o carinha aqui, a Demi. Bom, vou colocar o Tony Mahler, também do Borussia, né, já apostando também nesses três times aí, pra gente fazer aquela mesclinha básica. Aí, com o longo do campeonato, a gente vai conhecendo os jogadores, a gente vai dando mais indicações para vocês aí, pessoal, beleza? Vamos colocar aqui nossos reservas aqui, nosso goleiro, vou colocar um baratinho pra gente poder escalar todos os jogadores, né? Deixa eu ver quem vai jogar aqui, ó, vou colocar o Federic, do União Berlim, que ficou na quinta colocação no campeonato passado, hein? Bela pontuação pro time pequeno lá. Meu lateral aqui vai ser o Rafael Guerreiro, e na nossa meiuca aqui, vou colocar o outro aqui também do Borussia, Casmo, joga o Marco Zé, ou outro, vou colocar o Mohamed na nossa meiuca, o nosso atacante reserva, vou colocar também aqui outro do Borussia Dortmund, né, o Karim, caso também não joga o Donen, ele entra pra gente no nosso time. Então, por enquanto, ficou o time do alemão, vamos conhecendo aos poucos aqui os jogadores aí, qualquer coisa aí, eu vou indicando pra vocês aí. Em breve também teremos também o campeonato italiano, que eu gosto bastante do italiano e também do espanhol, tá bom, pessoal? Então, quem ainda não viu, tem a liga, a primeira liga também abaixo desse vídeo aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, é lá no brunine.ufc, lá no Instagram, eu respondo a todos. Tamo junto, pessoal, é nóis!